Paulo recebeu seu décimo terceiro salário no valor de 1.800 e dividiu aos seus três filhos de forma diretamente proporcional às suas idades. Se as idades dos filhos de Paulo são 8, 12, 20, então é correto afirmar que o filho mais novo recebeu 540 reais. Vamos verificar isso daí, né? Questãozinha estilo certo ou errado, né? A gente tem que verificar se a informação está certa ou se a informação está errada. Primeira coisa, pessoal, probleminha de divisão proporcional, coloca o K. Problema de razão, divisão proporcional, tem que usar o K. Nesse contexto de divisão proporcional, o K é como se fosse uma parte. A ideia é essa. Ele vai dividir em partes diretamente proporcionais às idades do filho, não é isso? Então, a gente vai considerar que uma parte do prêmio seja K. A gente vai colocar todo mundo em função do K. É muito fácil. Vamos lá? Ele fala que vai dividir, ó, dividiu aos seus três filhos de forma diretamente proporcional às suas idades. Então, divisão proporcional, tem que colocar o K. Já tem que estar com esse mantra na cabeça. Então, vamos lá. Vou chamar o primeiro filho de A, o segundo filho de B e o terceiro filho de C. Olha como é fácil. O primeiro filho, ele tem quantos anos? Oito. Então, a parte dele é proporcional a oito. Então, ele vai ficar com oito partes do prêmio. Então, ele vai ficar com oito K. Olha o bisuão. O K é como se fosse uma parte. O filho mais novo não tem oito anos? É proporcional a oito. Então, a ideia é essa. Como se ele ficasse com oito partes do prêmio. Se uma parte vale K, então ele ficou com oito K. A gente vai colocar todo mundo em função do K. É a regra do K. Legal? Vou até colocar aqui em cima para você. Método MPP. É a regra do K. Marcão, está escrito errado. Eu sei. É só para você lembrar do K. Então, falou em divisão proporcional. Falou na regra do K. Legal? Você vai lembrar que tem que colocar o K. Depois você vai entender o porquê do K. Legal? Então, falou em divisão proporcional. Falou no K. Aí você sabe que tem que colocar o K. O segundo filho, eu chamei de B. Ele tem doze anos. Então, ele ficou com doze partes. Então, ele ficou com doze K. E o terceiro filho, o mais velho, tem vinte anos. Então, ele ficou com vinte partes. Então, ele ficou com vinte K. Não é isso? Somando isso tudo, tem que dar os mil e oitocentos. Sim ou não? Então, eu vou somar aqui. Oito mais doze mais vinte. Isso tem que ser igual a quanto? A mil e oitocentos. Não é isso? Oito mais doze, vinte. Vinte mais vinte, quarenta. Zero trauma. Lindão na foto. Quarenta K é igual a mil e oitocentos. Facão no zero. Pou! Pou! Tranquilão. Eu continuo aqui a conta. Quatro K é igual a cento e oitenta. K vai ser igual a cento e oitenta. Dividido por quatro. Isso aí vai dar quarenta e cinco. Então, vamos lá. O A, que é o filho mais novo. Ele ficou com oito K. Então, eu vou pegar aqui e vou substituir. Vai ficar oito vezes quarenta e cinco. Oito vezes quarenta e cinco vai dar trezentos e sessenta. Não é isso? Oito vezes cinco, quarenta. Vão quatro. Oito vezes quatro, trinta e dois. Mais quatro, trinta e seis. Trezentos e sessenta. O B, que é o filho do meio. Doze K vai ficar doze vezes quarenta e cinco. Aí, eu vou pegar aqui o quebra-quebra. O que é o doze? Doze é dez mais dois. Aí, facilita a minha vida aqui na hora da conta. Vai dar quatrocentos e cinquenta. Deixa eu até sair daqui. Para não atrapalhar. Vai dar quatrocentos e cinquenta mais noventa. Não é isso? Opa! Quase caiu aqui o negócio aqui. Vambora. Simbora. Isso mais noventa. Quinhentos e cinquenta mais noventa. Quatrocentos e cinquenta, né? Mais noventa. Vai dar quinhentos e quarenta. E o último, que é o filho mais velho. Vinte K. Vinte vezes quarenta e cinco. Vinte vezes quarenta e cinco. Vai dar novecentos, né? Aí você vai entender a ideia. Por que que tem esse nome? Regra do cadinho. Ó. O filho mais novo. Que tem oito anos. Que eu chamei de A. Ele ficou com o prêmio todo? Não. Ele ficou com trezentos e sessenta reais. Ou seja, ele ficou com o cadinho do prêmio. É isso aí. O filho do meio, que é o B. Ele ficou com o prêmio todo? Não. Ele ficou com quinhentos e quarenta. Então, ele ficou com o cadinho. Com um pedacinho do prêmio. E o filho de C, né? Que eu chamei de C. É o filho mais velho. Ele ficou com novecentos reais. Ele também ficou com o cadinho do prêmio. Ou seja, é a regra do cadinho. O cadinho de um com o cadinho do outro. Legal? Entendeu o porquê do cadinho? Agora, vamos lá, pessoal. Vamos agora analisar o item. Que é o mais importante. É correto afirmar que o filho mais novo recebeu quinhentos e quarenta reais? Vamos analisar. O filho mais novo recebeu trezentos e sessenta. Então, essa informação está incorreta. Se a informação está incorreta, significa na nossa prova que o item está o quê? Errado. Legal?